Na terra do sol Uma peruna negra Brilha perto do mar Olha a água com olhos grandes Como o coração Como o coração Grande Como o oceano O vermelho Do por do sol A cor da rosa Da madrugada Leva o seu olhar Bem longe Até As noites Do branco Inverno Da Europa Água é o mistério Afrodite 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 Um segredo Mas Seu olhar Tão longe Tem um segredo Um segredo Que tão íntimo Esotérico É um segredo Sob o signo Do escorpião Água é o mistério De afrodite 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 Noite Azul Chega aos tróficos E das velas Estrelas Reflexos de luz Do outro lado Do mar Queima Queima Como fogo A saudade Do futuro O oceano chora num universo de paixão Chegam ventos e nuvens Pelo soros da parola negra Caem legrinhas de puro amor Caem legrinhas de puro amor Caem legrinhas de puro amor Caem legrinhas de puro amor